Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo bric, num alto astral Porto Alegre Vice-governador Ranolfo Vieira, hoje representando o governo do estado Vice-governador, hoje um momento histórico para Porto Alegre Um histórico para o estado do Rio Grande do Sul Que hoje é a inauguração da ponta do iceberg De um novo olhar de Porto Alegre Um novo projeto para os Porto Alegre A emoção de estar hoje participando Entrando para a história Mais um ato, o senhor entrando para a história Dos Porto Alegre e dos gaúchos Sem dúvida alguma, o relato que estou aqui Está trazendo nesse momento Ele é verdadeiro Esse projeto teve início lá ainda No início do governo Germano Rigotto E aí aos poucos foi andando Foi evoluindo No governo Sartori andou mais um pouco Aí assumimos o governo do estado O governador Eduardo com essa visão dele inovadora Essa visão integradora Essa visão da parceria do público privado Disse, vamos levar adiante esse projeto Aí vem a pandemia Que acabou também contribuindo para que atrasasse um pouco Enfim, como disse, é uma história longa Mas o importante é que hoje estamos aqui Fazendo a inauguração desse grande projeto Que já é uma marca da nossa capital E tem tudo para melhorar muito mais ainda As pessoas que aqui vêm Saem maravilhadas desse empreendimento Então estamos todos Primeiro mundo Primeiro mundo Governador Governador, entra para a história com esse momento aqui Momento histórico Entra para a história a sua administração Hoje é a ponta do iceberg Do novo olhar Aqui o Cais Embarcadeiro é motivo de orgulho Já porque antecipa o que pode vir e ser pela frente aqui Toda essa orla do antigo porto de Porto Alegre E a gente está trabalhando para desenvolver um grande projeto Ainda mais grandioso Sem dúvida Já é um primeiro passo O que vem pela frente vai ser ainda maior e melhor Valeu, obrigado, obrigado Tão sentimental Porto Alegre me dói Não diga a ninguém Porto Alegre me tem Não leve a mão A saudade é demais É lá que eu vivo em paz